É uma satisfação, a Câmara de Vereadores está aqui nessa noite chuvosa, fria, mas a presença de vocês aqui por si só já nos fortalece e nos dá ânimo para continuar nessa luta, para continuar fazendo da Câmara de Vereadores de Xancherê um poder cada vez mais respeitado no município de Xancherê. Então, havendo o coro regimental, dou por aberta essa sessão ordinária de hoje, dia 26 de junho de 2013, sendo realizada no Centro Comunitário do bairro Vila Sesmo, abrangente também o bairro Jardim Tarumão. Portanto, sintam-se todos bem-vindos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Pauta 26 de junho de 2013, sessão ordinária. Expediente. Correspondências recebidas do Ministério da Saúde, informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 4.460,00 destinados ao pagamento da saúde bucal, competência 5 de 2013, data de emissão 24 de junho de 2013. Do Ministério da Saúde, informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 71.300,00 destinado ao pagamento da saúde da família, competência 5 de 2013, data de emissão 21 de 6 de 2013. da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao ofício número FC 253-2013, referente às indicações dos vereadores Adnilson Biazus e João Paulo Menegati, sobre o aumento das fichas nos postos de saúde e o número de consultas, exames e cirurgias reprimidas e já atendidas pela Secretaria Municipal da Saúde. da Secretaria Municipal de Educação, convidando para o lançamento do curso Tecnologia na Educação Ensinando e Aprendendo com as TICs, no dia 4 de 7 de 2013, às 19h, na Escola Municipal Pequeno Príncipe. Da Associação Vida Cidadã, convidando para o 2º Festival da Pizza, no dia 6 de 7 de 2013, das 14h às 17h, no Centro Comunitário da Igreja Matriz de Xancherê. Moções. Número 51 da Vereadora Cirlei Menegola. Indicações. Número 214 de todos os vereadores. Número 215 de todos os vereadores. Projetos em redação final. Lei número AJG 3540 para 2013, de origem do projeto de lei número AJG 032 de 2013, que autoriza a cessão do uso do estádio municipal Josué Anoni e da outras providências. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número AJG 030 de 2013, que antecipa a data do feriado. Projeto de lei complementar número AJG 004 de 2013, que altera o dispositivo da lei complementar número 2.917 de 2006, de 6 de outubro de 2006, e da lei complementar número 3432-2012, Código de Parcelamento do Solo Urbano e da outras providências. E além da palavra livre, senhor presidente. Obrigado. Agradeço ao segundo secretário. Nesse momento, quero convidar a senhora Sueli Frank, presidente da Associação dos Moradores do bairro Jardim Itarumã, para falar em nome de sua comunidade por até 10 minutos. Trazer a lista, porque não é pouca coisa, gente, amor. Boa noite ao presidente da Câmara de Vereadores, Fernando Calfas, a todos os vereadores aqui presentes, a todo o pessoal do bairro Jardim Itarumã e do Vila Sésamo. Eu queria agradecer a oportunidade por estar aqui e poder falar em nome do nosso bairro. E uma das prioridades que nós estamos lutando, já faz 15 anos que eu moro lá, é um centro comunitário. Porque o nosso bairro não tem onde se encontrar, onde fazer um evento. Então, não tem como um bairro andar sem ter um local específico para fazer uma festa, porque a gente não pode só depender da prefeitura para pedir verba todo ano. Então, a gente não pode nem se virar sozinho. Tem alguns vereadores que já estão aqui, que já foram lá no bairro e sabem da nossa dificuldade. É um bairro que eu acho que devia ter mais atenção, porque é do lado da UNUESC, onde a faculdade é referência da nossa região aqui. Então, o centro comunitário é uma das prioridades que eu peço aos vereadores que nós colocamos na nossa proposta. Também temos que pôr duas lombadas, uma na rua João Esgarboça e outra na Antônio da La Costa, porque os carros passam com alta velocidade e tem muitas crianças lá, que saem do colégio também. Arrumar um asfalto também lá, que foi feito um asfalto muito fininho. Então, ainda mais, não sei se está chovendo em algum bairro aqui, mas lá está chovendo direto e passam os carros lá, então tem bastante buraco e fica até perigoso também. A limpeza do bairro, porque cada morador limpa na sua frente, na sua casa, mas tem áreas florestais na beira da estrada também, onde precisa a prefeitura limpar, que a gente já passou também para eles. E seria também uma das prioridades aquela rua que acesso ao Clube 7, que a gente tem o acesso maior para o bairro, que está bem danificado também, que os carros... Eu sou uma que trabalha no centro, faço às vezes quatro, seis viagens por dia, eu creio que toda a população faz isso também, e precisa ser arrumado. Então, acho que seria essa a prioridade. Tem muito mais coisa que precisaria, uma creche, um posto de saúde, mas eu sei também que não dá para pedir tudo. Então, é mais ou menos essas que a nossa população está pedindo. E nós vamos ficar atentos lá, vamos bater toda semana lá, para ver se está sendo atendido também. Muito obrigada. Agradeço a senhora Sueli Franck. Nesse momento, convido o senhor Vilmar Binderman, presidente da Associação de Moradores do bairro Vila Sésamo, para falar em nome de sua comunidade por até dez minutos. Boa noite a toda a comunidade, do Jardim Tarumã, do Vila Sésamo, ao presidente Udo Calfas, e aos vereadores no quadro fazem presente aqui o boa noite. Bem, o Vila Sésamo também tem as suas reivindicações a ser feita para a Câmara de Vereadores. Nós nos reunimos e achamos alguns pontos que devem ser feitos quase que imediato para a comunidade. O término do asfalto da rua Lourenço Cavagnoli, que falta aproximadamente 500 metros para terminar. Então, é uma reivindicação que a gente também está fazendo. Término do asfalto da rua Louvino Cavagnoli, que é aproximadamente 100 metros, que dá aqui entre o nosso centro comunitário e a escola. Uma lombada física na rua Santos Dumont, em frente à subestação da Iguaçu Energia, que vem do sentido do bairro Pinheiro. Porque quem desce dessa rua aqui, do Zolino Cavagnoli até lá, quando alguém vai dobrar à direita ou à esquerda, na curva os veículos vêm com muita velocidade e quando vê, está em cima e não tem muito o que fazer. Então, a gente está pedindo essa lombada. Também, que os proprietários do terreno façam com urgência as calçadas na rua Euclides Raque, do Zolino Cavagnoli, pois os pedestres têm que utilizar os espaços do acostamento com os veículos estacionados, podendo assim ocasionar os acidentes. principalmente dos alunos que frequentam a faculdade Unuesc, o colégio Rumildo Cezepane, que é Serírio da Ogle. Também, nós gostaríamos que a prefeitura construa um colégio, entre o colégio e a comunidade, um ginásio. que essa parceria podemos construir juntos para o bem dos alunos, já que a nossa comunidade não tem um colégio, o colégio não tem o ginásio e as nossas crianças fazem os exercícios físicos na Brita. A gente sabe que a criança depende muito de um bom exercício físico para a sua coordenação motora. E não dá para nós aceitar crianças do pré até o quinto ano praticar exercício na Brita. Eu acho que é lamentável isso, já que o nosso colégio tem mais de 100 crianças. Então está na hora de nós fazer algo em sentido da nossa comunidade. Enfim, todos precisam do ginásio. Também, curso de enfermagem para os agentes comunitários para trabalhar no posto de saúde e para melhorar o atendimento nos postos. Hoje, eu me deparei com uma situação. Eu fui pegar remédio para o meu pai no posto e estava bastante tumultuado lá. E daí, eu esperei um pouco até acalmar e eu pedi para as enfermeiras lá que estavam. Quantas enfermeiras são? Enfermeiras, nós temos uma. E temos duas técnicas de enfermagem. E daí eu pedi, quantos agentes comunitários têm? Sete. Nós gostaríamos que ajudassem essas técnicas de enfermagem para que formassem elas, em técnicas de enfermagem, esses agentes comunitários, para ajudar lá dentro. Porque eu vi lá, uma tinha que atender na farmácia e a outra tinha que atender, fazer o prontuário. E a outra, que precisaria de uma terceira para fazer vacina, não tinha. Então, ela tinha que atender os dois locais. Dar o medicamento e fazer a vacina. Eu gostaria que os vereadores fizessem um projeto e ajudassem essas agentes de saúde numa formação melhor. E, às vezes, de estar na rua fazendo o trabalho deles, ajudassem dentro do posto de saúde. Com certeza, a população e a comunidade ia ganhar muito com isso. Gostaria também de pedir aos vereadores, hoje, logo que eu cheguei aqui, também uma moradora pediu que na rua Otávio Zapani, lá o alogamento nas ruas fizeram muito mal feito, esteva atrás. Eles ergueram muito um lado e desceram ao outro. E lá a água desce aos montes. Então, gostaria que alguém fizesse, junto ao secretário da Proveitura, que fizesse um trabalho de melhorar, no sentido de recuperar essa rua. Também, ainda notável Zapani, número 210, tem uma moradora lá também, que tem uns buracos meio grandes ali e precisa que arrume e esparame a brita. Ela disse que precisa urgente também. Gostaria que nossos pedidos, em nome de toda a comunidade, fossem atendidos. Muito obrigado. E, nesse momento, abro o período da palavra livre. Transmito temporariamente a presidência dos trabalhos dessa mesa ao vereador João Paulo Menegate. A palavra está com a bancada do PSB, vereador Fernando Calfas. Meu boa noite a todos e a todas, senhores vereadores, senhora vereadora, o público que nos assiste pela TV Câmara, funcionários dessa casa, imprensa, nossos colaboradores que se fazem presentes, em especial nessa noite fria, nesse dia chuvoso, os meus cumprimentos a todos os moradores do bairro Vila Sésimo, a todos os moradores do bairro Jardim Tarumã, e um cumprimento, então, nos representantes, a minha amiga Sueli Frank, representando o bairro Jardim Tarumã, e o nosso companheiro Vilmar Binderman, representando, nessa noite, toda a comunidade do bairro Vila Sésimo. Como falei no início, é uma satisfação poder trazer os nove vereadores, aqui na comunidade de vocês, para a gente estar, nessa noite, conversando um pouco sobre os problemas que a comunidade, que as duas comunidades estão enfrentando, bem relatados pelos que se pronunciaram anteriormente. O que a Câmara pode se comprometer? O que a Câmara pode fazer após receber todas essas reivindicações? Infelizmente, Sueli, infelizmente, Vilmar, nós não temos, e já foi dito em outras oportunidades, um cheque em branco, não temos, vereador Biasuz, uma patrola, uma reta escavadeira, um caminhão, lá na Câmara de Vereadores, para poder atender esses pedidos importantes de vocês, na parte de asfalto, na parte da Secretaria de Obras. Quem tem que fazer isso é a Prefeitura, que tem uma secretaria especializada, para cuidar dessas questões. Como na questão da saúde, o melhoramento do atendimento, o aprimoramento desses agentes de saúde, contratação de mais médicos, mais enfermeiros. Nós não podemos fazer, mas podemos e devemos cobrar, e estamos cobrando. E vamos cobrar, vereador Biasuz. Vereador Biasuz, líder da bancada governista, líder do prefeito aqui na Câmara, tenho certeza que vai se comprometer com os demais vereadores, com toda a comunidade, para que o prefeito execute o que tem que ser feito nessas comunidades. Que esses asfaltos sejam ampliados, que esses buracos sejam tampados, que a saúde melhore, enfim, que tudo aconteça. O centro comunitário do bairro Jardim Tarumã, e eu conheço bem aquela realidade, realmente é uma demanda muito antiga. Acho que é um dos poucos bairros do município que hoje não consegue realizar não só as festas, mas, sobretudo, velar um ente querido na comunidade, aquela comunidade não consegue, pela ausência de um centro comunitário para realizar as reuniões, realizar as suas festas, as suas atividades, fomentar o clube de mães, o clube de idosos. Então, é um investimento que não é tão caro para se construir hoje. Nós não temos esse aporte para chegar aqui e dizer vamos fazer. Podemos ajudar. Tenho certeza que os deputados estaduais, federais, e todos os vereadores aqui têm acesso, podem colaborar com 20, com 30, com 40, e daqui a pouco vamos conseguir o montante necessário, se não para concluir esse centro comunitário, mas, pelo menos, para melhorar as instalações que ali existem. Particularmente, me comprometo, Sueli, contigo, com aquela comunidade que bem conheço, em trazer uma subvenção de, no mínimo, 20 mil reais para ser destinada, se não à construção, mas ao melhoramento daquela estrutura que já existe, para, quem sabe, amenizar um pouco essa situação. Mas tenho certeza que os demais vereadores, que a Prefeitura Municipal vai poder dar um aporte financeiro melhor para que essa demanda seja concluída. Quero fazer, senhores vereadores, uma inclusão na indicação coletiva, morador que conversou comigo na entrada, para que a Prefeitura Municipal, junto ao Conselho Municipal de Trânsito, estude a viabilidade técnica de se instalar uma lombada na rua Dozolino Cavanholli e na rua Sergipe. Então, faço essa indicação para que inclua, dentro das indicações já lançadas aqui para o bairro Vila Sésamo, essas lombadas. No mais, eu quero colocar, em nome dos nove vereadores, o Poder Legislativo à disposição de vocês. vocês têm acompanhado, nessas últimas semanas, a mobilização que está tendo no Brasil todo. E já com resultados, vereador Wilson Martins. Se não fosse a pressão da população, o que o Congresso Nacional está fazendo essa semana não teria ocorrido. E aqui em Chanchile não deve ser diferente. Se vocês têm problemas, se vocês estão cansados, se vocês não têm mais paciência para esperar alguma coisa, se mobilizem, se reúnam e pressionem. Infelizmente, no nosso Brasil, muitas coisas só funcionam sob pressão. E está aí, o noticiário da televisão mostrando a realidade do nosso Brasil. Então, vocês têm que se unir, quero parabenizar a vinda de todos aqui, que estão aqui preocupados com o bairro de vocês. E é assim, que virem aqui, tem que cobrar, e não tem que parar só hoje aqui. Amanhã tem que continuar a cobrança, cobrar desses vereadores, cobrar do prefeito, cobrar do governador, dos deputados, enfim, cobrar dos políticos. Vocês elegem os políticos para quê? Para representá-los, para buscar a solução para a vida de vocês, para a comunidade de vocês. Então, a Câmara está aqui, aproveite esse momento, que é um momento importante, não é todo dia que a Câmara se desloca com toda a sua estrutura logística, funcional, operacional, para estar aqui ouvindo vocês, para estar aqui conversando antes da sessão e após a sessão vamos continuar aqui também, se alguém tem alguma demanda mais específica, algum pedido que porventura não for tratado dessa tribuna, que após a sessão nós vamos estar aqui para ouvir e tentar encontrar uma solução para melhorar a vida de todas essas duas comunidades. No mais, muito obrigado, espero que a sessão seja bastante proveitosa. devolvo os trabalhos ao Fernando Calfas. Obrigado, vereador João Paulo, a palavra com o vereador Wilson. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, do bairro Vila Sésamo, do bairro Novo Horizonte, meu boa noite especial a todos vocês. Gostaria de destacar aqui a presença do meu amigo Vilmar Biesec, quem tive a oportunidade de trabalhar junto na Sadia, lá no início dos anos 90, então me ensinou a trabalhar esse rapaz e tem responsabilidade em parte daquilo que eu sou hoje. Complementando até o que o doutor Fernando falava há pouco, o movimento da população nesses últimos dias tem se revelado de uma força muito distinta e muito grande e o povo não sabe a força que tem. O povo que elege pode tirar um governo pode estar cobrando, pode estar mobilizando e essas mudanças podem ocorrer de uma hora para outra a partir do momento que o povo mostrar que não está mais pacato, que não está mais dormindo, sonolento, há o progresso que vai passando, as mudanças que vão ocorrendo, de fato, precisa de uma mudança muito grande na questão de respeito à população, respeito a políticas públicas, existe um descaso muito grande com as causas da população. sempre se utilizou da máquina pública para fazer campanha e se manter no poder. Isso vem de Brasília para baixo e é hora de mudança, hora de renovação. Os nove vereadores aqui estão comprometidos com o projeto, comprometidos com a população, estão abraçados à causa do Vem Pra Rua, a Xancherê, estão abraçados às causas de todas as comunidades e estamos aí para brigar e denunciar o que for preciso. Hoje mesmo já saiu mandado de prisão para deputado federal, para ex-deputado estadual de Rondônia. Então, para vocês verem que a coisa está acontecendo. Já tem troca de ministro acontecendo, já teve até proposta de chamada para uma nova constituíte para discutir a reforma política. Então, a pressão do povo está dando resultado. E a gente percebe também que o povo se mobiliza para coisas boas. Nós temos aqui na comunidade alguns trabalhos na área ambiental. Eu tive a oportunidade de assistir outro dia o Nino falando do cultivo de árvores frutíferas na rua. Então, isso demonstra a preocupação e é inovável, é elogiável e merece o nosso reconhecimento. A gente percebe que algumas pequenas mudanças a comunidade pode estar provocando e receber da população o reconhecimento, receber dos órgãos governamentais o reconhecimento. Tive a oportunidade de participar aqui no final de semana, tinha a festa do padroeiro, é uma festa muito bonita. A gente percebe que aqui também o centro comunitário está pequeno para acomodar tantas pessoas e também somos solidários à ampliação do espaço físico aqui da comunidade, à conclusão da pavimentação de todas as ruas. Há pouco tempo foi anunciado pela administração que já tem verbas garantidas para a conclusão de quase 100% das ruas aqui no nosso município. então é um compromisso já que teve uma unidade habitacional aqui na comunidade, então transformar essa comunidade em um exemplo. E é com o apoio da população, com a cobrança e participação efetiva dos líderes comunitários, junto à Câmara de Vereadores, junto aos seus vereadores, junto aos seus representantes que as mudanças vão acontecendo. Então gostaria de agradecer a presença de todos vocês que apesar da noite chuvosa se dispuseram a estar participando, estar defendendo os seus interesses. Ao seu Vilmar Biderman, a dona Sueli Fran, que fica o comprometimento de todos os vereadores em cobrar junto à Prefeitura a execução o mais rápido possível dos pedidos de vocês. E como o doutor Fernando falou, a gente também tem alguns contatos com deputados estadual e federal que podem estar trazendo verbas para a comunidade, tanto para o Novo Horizonte quanto aqui para o Vila César. Estamos à disposição e sempre que precisarem desses vereadores, vocês sabem que as portas da Câmara estarão abertas para vocês. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero cumprimentar a Sueli, que representa a Associação de Moradores do bairro Jardim Tarumã. Em seu nome, cumprimentar todas as pessoas daquele bairro que se fazem presente nesta noite. Cumprimentar o Vilmar que representa a Associação de Moradores do bairro Vila César. Seu nome, cumprimentar todos vocês que vieram nesta noite prestigiar esta sessão itinerante da Câmara de Vereadores. E não podia deixar de cumprimentar também uma pessoa que se dedica muito à comunidade, ao meio ambiente, a Napsô do Nino. Nino, obrigado pela presença, a tua luta no meio ambiente, sempre é importante e será sempre importante. Cumprimentar também as pessoas que nos assistem através da TV Câmara, funcionários da casa que estão aqui e organizaram todo este ambiente para que a sessão também tivesse o seu êxito total. e dizer às comunidades que hoje fazem as suas reivindicações e que não são poucas e a gente sente a necessidade dessas reivindicações, que elas aconteçam, que o poder público se manifeste apoiando para que essas obras aconteçam, para que esses melhoramentos aconteçam nas comunidades. e a gente nota que sempre em todas as comunidades que a gente vai a relação é grande, os pedidos são muitos, mas tem que ser assim, tem que pedir, tem que voltar a pedir, tem que, se precisar, fazer uma comissão, ir lá falar com o secretário, com o prefeito, as portas, tenho certeza que estão abertas através do secretariado e do prefeito e a Câmara de Vereadores também tem as suas portas abertas, o nosso gabinete está lá, estamos lá para atender vocês, sempre que vocês acharem de importante ir conversar conosco. Nós nos colocamos à disposição e queremos dizer que a comunidade organizada, a comunidade que tem as suas associações fortes, participativas, muitas vezes são olhadas de modo diferente pelas administrações. Então, se organizem, reúnam todas as associações, clube de mães, conselho de pastoral, todas as forças vivas da comunidade e cobrem, vão ao encontro da administração municipal, da Câmara de Vereadores para buscar aquilo que vocês precisam, aquilo que vocês querem, aquilo que as famílias que moram aqui precisam, para vocês que vivem aqui, tenham uma vida bonita, dinâmica, e que vocês realmente se sintam felizes em morar aqui no bairro Vila Sésamo e lá no bairro Jardim Tarumã. Então, um abraço a todos, obrigado pela presença nesta noite fria, mas vocês vieram, isso é importante. Muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar de um modo muito especial e carinhoso os moradores aqui do bairro Vila Sésamo, na pessoa do Vilmar Biedermann e do bairro Jardim Tarumã, na pessoa de Soely Frank. também gostaria de cumprimentar os funcionários desta casa, a todos que nos assistem pela TV Câmara e ainda os meus familiares que aqui estão presentes, a minha irmã Marivânia, o meu cunhado Leandro, a minha prima Marisa, enfim, a todos que acompanham esta sessão. Vereador Ivan Marques, estou hoje em casa porque tem uma história, a minha família tem uma história muito especial com o bairro Vila Sésamo, meu avô, Gaspar Macedo Saibo, residiu aqui por mais de 40 anos, a minha avó atualmente ainda reside aqui, minha mãe também reside aqui no bairro, minha irmã tem todos os meus amigos, aqui é minha família, Nora, Cunha, Biazus, Escanagata, Saibo, enfim, o que não é parente aqui é amigo. Então, na condição de vereador, é um motivo de muito orgulho voltar a este bairro e reafirmar tudo aquilo que foi dito pelos vereadores que me antecederam. Tenho noção, tenho consciência das necessidades, dos problemas que o bairro, que esses bairros enfrentam e tenho certeza absoluta que a administração municipal, juntamente com a colaboração de todos os vereadores e de todas as lideranças políticas que existem hoje aqui no nosso município, resolverão essas questões. sobretudo na questão da construção de centros comunitários, já o Poder Executivo encaminhou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, criando um programa de auxílio com investimento de até R$ 20 mil. Então, tenho certeza que o bairro Jardim Tarumã vai ser agraciado com esses valores e com mais os valores prometidos aqui pelo vereador presidente Fernando Calfas, eu tenho certeza que esse problema será resolvido. Com relação à questão da pavimentação, já foi dito aqui também, em breve, já está licitado, o prefeito vai anunciar um grande pacote de obras e tenho certeza que nesses próximos três anos e meio faltará poucas ruas sem pavimentação. Ou, quem sabe, nós conseguimos pavimentar todas elas. E aqui nós temos ciência também da necessidade de pavimentação da rua Dovino Cavagnoli, também temos consciência e a administração municipal já está encaminhando os projetos para a construção da quadra de esportes aqui no bairro. Enfim, na questão da saúde, o doutor Flávio Filap é testemunha que a situação está melhorando, já temos médicos, estamos trabalhando mais médicos, estamos trabalhando implantando o sistema de agendamento, os remédios já estão sendo disponibilizados, alguns deles serão entregues nas residências em breve, podem ter certeza que isso vai acontecer. Na área da saúde, na área da educação, haverá um investimento muito grande, os professores já estão recebendo o piso, os servidores públicos e, de modo geral, já receberam o Vale Alimentação e também vão receber ainda este ano a reposição salarial. Enfim, são apenas seis meses da administração, muitas coisas boas já foram feitas, muitas outras estão encaminhadas e, num futuro breve, serão anunciadas para todos os munícipes aqui do nosso município. Então, também me coloco à disposição de todos os moradores para que nós possamos cobrar junto ao Poder Executivo que essas obras, que essas necessidades, vereador Wilson, sejam atendidas. E tenho certeza absoluta que essa Câmara de Vereadores, essa legislatura vai marcar época e aqui quero fazer uma homenagem especial aos vereadores tidos como de oposição ao vereador Wilson, o vereador Tatu, o vereador Fernando Calfas, o vereador Bice, o vereador Filap, que estão deixando as diferenças partidárias e estão engajados para ajudar a administração municipal a realmente encontrar soluções. E, para finalizar, senhor presidente, gostaria de dizer que hoje é um dia dos mais tristes para a minha pessoa, primeiro, por vir ao bairro e não poder ter meu pai aqui presente, acompanhando a sessão. era um sonho dele e um sonho meu, mas rogo a Deus que ele tenha feito o melhor. E, para contribuir mais negativamente ainda em relação a esse fato, acabou de falecer, de se suicidar, o filho de um amigo meu, um grande amigo meu, que é o doutor Gênes Antunes, advogado, ex-presidente da subseção da OAB, aqui de Xancherê, conselheiro estadual da OAB por vários mandatos, portanto, uma grande pessoa e uma família que parece que está sofrendo um calvário, parece não, está sofrendo um calvário há muito tempo, perderam a filha há mais ou menos cinco anos, e a hoje acaba o filho se suicidando. Então, eu gostaria aqui de propor uma moção de condolências à família e pedir para que todos, dentro da sua fé, que rezem por essa família, porque tenho certeza que é uma das famílias que mais tem sofrido desgraças em relação a perdas trágicas nos últimos anos. Então, gostaria de fazer esse registro e gostaria também de pedir aos demais vereadores que aprovassem essa moção, porque o Dr. Gênes realmente é uma pessoa singular aqui no nosso meio e uma pessoa que tem sofrido demais. Então, o mínimo que a gente pode fazer nessa hora é estender a nossa solidariedade. Seria isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Boa noite, Sr. Presidente. Em seu nome, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes. pedi desculpa primeiramente pelo meu atraso por estar também com as minhas atividades hospitalares, já que a atividade política não é a nossa profissão. Então, peço desculpa por ter chego um pouquinho atrasado nesta sessão. Gostaria de cumprimentar a Sueli e em seu nome todas as mulheres aqui presentes. Cumprimentar o Vilmar Binderman, cumprimentar meu amigo Vilmar Biasseck, lá do Jardim Tarumã, cumprimentar o Nino, nosso grande presidente aqui que foi desta associação, da Uxham, conhecido de longa data, cumprimentar o Sr. Jacó, enfim, cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, os nossos funcionários lá da Câmara e toda a equipe técnica que propicia esse acontecimento. gostaria de dizer que a coisa mais importante já aconteceu. A coisa mais importante é ouvir. Então, o nosso papel, Sr. Presidente, até ouvir algumas críticas aí nos últimos dias das pessoas e dizerem o seguinte, eu acho que essas sessões itinerantes que a Câmara faz é só para jogar dinheiro fora. primeiro demita os técnicos lá que estão ganhando muito dinheiro, fazer essas sessões itinerantes, vamos acabar com essa conversa, peguem esse dinheiro e façam outra coisa, vocês estão levando equipes para lá, gastam um monte para deslocar os funcionários e tal, isso aí não serve para nada, eu não vi nenhum resultado. Foi pensando assim, que muitos políticos se enclausuraram em Brasília e agora eles não vão ser apenas convidados a se retirar, eles vão ser retirados e muitos deles à força, é isso que nós estamos vendo nos últimos dias. E está acontecendo isso por quê? Acontece isso por quê? Porque justamente os políticos vão lá para Brasília e esquecem do povo brasileiro. Quando vão para Brasília se esquecem que tem que continuar, eles foram para lá para levar reivindicações, não só dos municípios, mas principalmente dos seus estados e pensar enquanto o Brasil e não pensar enquanto a si próprio. Então eu quero dizer que estas pessoas não estão compreendendo o que nós estamos fazendo aqui. O nosso papel não é vir aqui discursar e falar e prometer e etc. O nosso papel principal é ouvir. É ouvir o que a comunidade tem para dizer para que possa ser encaminhado algumas coisas como disse muito bem o nosso presidente com o seu poder limitado do que ela pode fazer. A Câmara como foi dito não tem um cheque em branco para dizer amanhã vamos lá construir que o Vilmar está pedindo centro comunitário que o seu Biederman está pedindo aqui para construir o ginásio de esportes para fazer mais alguns asfaltos para fazer algumas coisas. Então ela não tem esse dinheiro mas ela tem a obrigação de vir aqui ouvir o que a comunidade tem para apresentar e levar adiante os seus pedidos e lá conversar com o executivo para que isso possa ser encaminhado para que isso possa ser feito de que forma isso possa ser feito. Então esse é o nosso grande papel enquanto vereadores. Como falou aqui também o Biasuz falou o município tem várias ideias de coisas para fazer mas essas ideias o município não pode simplesmente algo que foi elaborado por meia dúzia de pessoas lá dentro da prefeitura iluminadas as pessoas nós achamos aqui que o mais importante para a Xancherê é fazer lá no Vila Sésimo a rua tal como é que eles vão saber? Eles não tem como saber eles só vão saber se eles virem aqui ouvir e é mais fácil os vereadores virem aqui ouvir do que o executivo vir aqui ouvir então é por isso que tem que se dar esse relacionamento entre a parte política e a comunidade e a comunidade nós vindo aqui ouvir nós estamos levando daqui hoje todas as reivindicações que foram pautadas e é para isso que nós temos que servir nós ouvir o que tem ser feito o que precisa ser feito pela comunidade e agora sim nós através da Câmara de Vereadores encaminharmos essa documentação falarmos alguns secretários para que isso realmente possa ser executado e é desta forma que é o papel do poder legislativo e é dessa forma que nós estamos fazendo então eu quero dizer senhor presidente que mesmo com as críticas que possamos ouvir por aí não vamos deixar de fazer essas sessões porque isso é muito importante para a gente ouvir caso contrário vamos terminar como os políticos lá de Brasília vão ser depostos se não pararem para ouvir o que a população está pedindo o que a comunidade quer enquanto que se fala que nós queremos fazer um plebiscito a população não é plebiscito que nós queremos o assunto mais importante hoje que as pessoas querem é saúde porque uma estrada pode estar ruim mas se ela chegar lá na porta do hospital e não tiver médico para atender um familiar seu vai morrer agora a estrada mesmo que seja a cavalo ela vai conseguir chegar lá hoje foi o que o manifesto das ruas disse a grande parte da população brasileira disse que o assunto mais importante hoje é saúde mesmo que ela entrou na rua para brigar pelo transporte coletivo ela brigou pelo transporte coletivo e já conseguiu uma série de coisas e é assim que se faz como bem aqui falou o nosso vereador Wilson Martins a comunidade acordou está indo está pedindo está solicitando está reivindicando e é desta forma que a gente conquista as coisas e lá no meio de todo esse povo se perguntou o que é mais importante além do transporte público que era uma coisa que eles estavam vivendo no seu dia a dia e a população disse é saúde a saúde no Brasil precisa melhorar muito tem que fazer muitas coisas e quando a gente fala do Brasil eu quero dizer é lá em Brasília não mas é aqui em Florianópolis é aqui em Santa Catarina e é aqui em Xancherê inclusive mais um minuto e o senhor tem razão quando pede que o posto de saúde tenha um melhor atendimento e nós estamos lá para cobrar isso nós queremos que a saúde seja realmente prioridade deste governo aqui inclusive de Xancherê que não deixe faltar médico que se precisar colocar mais um técnico de enfermagem coloque e deixe os agentes de saúde que façam o seu papel que o papel principal do agente de saúde é na comunidade e lá dentro precisa é mais profissionais e nós seu Biederman vamos se comprometer aqui que vamos acompanhar para que realmente seja efetivado no mais uma boa noite a todos e muito obrigado pela presença de todos boa noite a todos cumprimentar o presidente da casa Fernando Calfas cumprimentar os demais vereadores cumprimentar a todo o público que veio até o centro comunitário da comunidade para essa reunião dia frio né mas as pessoas estão aí presentes fazendo suas reivindicações bem existem algumas reivindicações né principalmente começar pelo bairro Jardim Tarumbã né arrumar o asfalto no bairro acho que isso é uma coisa simples acho que o na próxima semana abrindo o sol deve dar uma dar uma trabalhada no bairro né lombadas infelizmente não está saindo muitas lombadas temos vários pedidos de lombadas na nossa cidade e não e não está ocorrendo né construção do centro comunitário essa é uma questão aonde todas as comunidades precisam né e uma das poucas comunidades que não tem ainda é a comunidade de vocês limpeza no bairro eu acho que isso é essencial eu acho que essa limpeza tem que ocorrer cada dois ou três meses a gente vê que não é um privilégio só de vocês é um privilégio de muitos bairros do município de Xenxerê né a nossa cidade está muito suja né e a gente precisa já não é a primeira sessão que eu falo isso já em várias outras sessões já falei isso né isso precisa dar uma atenção especial a essa questão né da limpeza em nosso município ou quando o Hélio era prefeito ele não fazia muita coisa mas pintava os meios fio né e parecia sempre que a cidade estava bonita também a questão da rua de asfalto no 7 de setembro né da rua 7 de setembro a Dirceu Jordani essa foi uma promessa do deputado federal Valdir Colato que ia destinar uma obra para aquela rua então eu quero que vocês lembrem todas as vezes que vocês passem lá na rua que foi uma grande promessa do Valdir Colato e essa promessa não foi cumprida né então o ano que vem tem eleição de novo e vocês lembrem do deputado bem aqui no bairro de vocês que foi na administração passada foi feita algumas melhorias no bairro ampliação no colégio pavimentação em algumas ruas e que agora nessa administração continue também né as pavimentações e as melhorias no bairro de vocês já tivemos já tivemos o anúncio de 20 milhões para pavimentação em nosso município né que esse anúncio seja cumprido e tenho certeza vindo esses 20 milhões né acredito que 90 ou 100% das ruas sejam pavimentadas né então é uma promessa do do prefeito Mire e que seja cumprido se não for cumprido a gente vai cobrar a gente está lá na realidade para cobrar as promessas que foram feitas né e fiscalizar as obras e fiscalizar o prefeito municipal é para isso que a gente foi eleito é para isso é isso que a gente está fazendo e no mais tenho só agradecer vocês que estão presentes numa noite fria né e dizer para vocês que é sim a gente vindo reivindicando é assim que as coisas acontecem estão aqui o Ivan o Biazus Biazus que é líder do prefeito o Ivan que é representante do prefeito também o Amélio né a Sirlei estão aqui para atender os seus pedidos né levar até o prefeito os seus pedidos para que possam ser atendidos muito obrigado boa noite senhor presidente Fernando Calfas e os demais vereadores e uma boa noite especial a toda a comunidade aqui do Vila Sésimo e do Jardim Tarumã eu quero dizer que essa apresentação doutor Flávio no seu discurso de levar a câmara que é um custo alto que é uma coisa que não teria necessidade mas é uma oportunidade de nós estarmos perto da população é uma oportunidade da população daqui que não vai até a câmara também ver como funciona uma câmara de vereadores e aqui todos os que me antecederam falaram dos pedidos do senhor Vilmar e da Soeli são pedidos justos são pedidos certos que pode ter certeza que nós os vereadores estaremos cobrando sim da administração municipal eu não diria que atenderia 100% mas que pelo menos atenda 90% para nós vereadores já é muita coisa e dizer também que me deixa muito orgulhosa ver o Nino aqui que há mais 10 anos é ambientalista né Nino sempre plantando mudas frutíferas a Lourdes também né que é aqui da comunidade e que estão aqui hoje prestigiando essa nossa reunião itinerante gostaria de pedir também aos senhores vereadores hoje estou apresentando uma moção a UNOESC aonde é uma entidade que está aqui em Xancherê traz muita gente muitos estudantes de fora a virem aqui em Xancherê se instalarem e assim nossa cidade também poder crescer e cresce o movimento econômico junto e que seria uma moção muito justa a todos os cursos que ela também está aqui oferecendo não só a nossa população de Xancherê aos nossos filhos que não precisam mais ir estudar fora que muitos cursos tem aqui mesmo mas também dando oportunidade a muitas pessoas aqui da região até do estado do Rio Grande do Sul e Paraná então eu gostaria de dizer que essa moção eu tenho certeza na minha mente que é uma moção justa ao investimento que a universidade faz em nosso município e gostaria de dizer aqui que nesta comunidade eu venho há muito tempo há muito tempo quando eu estava também na secretaria desde 2001 e um nos clubes de mães e que aqui sempre houve uma grande necessidade de várias melhorias até mesmo de ampliar um pouquinho esse esse pavilhão erguer o telhado para se fazer um ginásio de esportes que sempre foi o pedido da comunidade mas gostaria de dizer a vocês assim que a associação de moradores e o clube de mães eles tem muita força os seus conselhos eles são conselhos que tem força junto ao poder executivo e que vocês tem que brigar pelo aquilo que a gente quer vocês viram que as manifestações que aqui já foram faladas já está dando resultado eu vi no pronunciamento que já estão baixando os cargos de confiança do governo federal estão tirando muita gente que ocupa cargo fantasma lá também e que nós aqui não é diferente quando se organiza uma manifestação que seja ela passiva que não seja ela de estar demolindo o patrimônio público que é construído com o nosso dinheiro é válido e se vocês se juntarem e forem à rua e forem reivindicar eu tenho certeza que serão vistos e serão lembrados e alguma coisa vai sair também aqui hoje nesse recinto encontra-se funcionários de serviços gerais da prefeitura municipal onde vieram me falar que estão tristes por causa do salário eu quero dizer a vocês que eu entendo perfeitamente e hoje eu digo que os homens que se propõem a ser candidatos a prefeito são homens de garra e de muita vontade de vencer porque com o que um prefeito arrecada do município já está completamente gente é só somar completamente isso fica comprometido 52% hoje a folha de pagamento de 100% mais 25% na educação que é obrigatório mas é pouco na saúde 15% nem se fala então mais 6% passam na câmara de vereadores e eu vou dizer para vocês voltando a saúde com 15% o secretário não consegue dar um comprimido a cada um da população que realmente necessita e o que que sobra para o prefeito administrar o social obras e outras coisas nem 6% dos 6% que os vereadores ganham eu até vou aqui senhor presidente fazer uma forma de desabafo porque me indagaram que o salário do vereador 7 mil reais era demais pelo que eles fazem que me dera se nós ganhassem 7 mil reais o nosso salário não chega nem na metade disso o salário de 7 mil reais pode ser de um secretário da prefeitura agora nós vereadores não temos esse salário e a câmara de vereadores ainda com 6% devolve ao ano em média de 550 600 mil para o prefeito por que que a população diz que os vereadores nunca fazem nada por que com esses 500 ou 600 mil que a câmara devolve ao poder executivo os vereadores poderiam muito bem se comprometer com uma entidade e estar repassando 10, 15 mil para cada um em nome dos vereadores e prestar conta sim ao que nós temos de direito junto ao poder executivo daí sim vocês iriam dizer mas os vereadores fazem alguma coisa quero dizer a vocês que nós vereadores ouvimos tudo nós vereadores sabemos mais que o poder executivo o que se deve fazer mas nós não temos o poder de decisão para ser feito como aqui os colegas que antecederam falaram e quero dizer aos funcionários que aqui hoje também reclamaram e com seus direitos e com sua razão do salário que deem uma chance que talvez o ano que vem as coisas melhorem eu sei que o prefeito não pegou a prefeitura em boas condições e também nem o parque de máquinas que aqui não vem o caso cada um pega do jeito que pega mas nós aqui não temos que estar falando mal de ninguém eu só gostaria que em seis meses é pouco tempo mas depois dos dois anos nós temos que cobrar resultado aí sim eu concordo que nós enquanto cidadãos temos o direito e o dever de fazer essas cobranças aos senhores vereadores um pedido de desculpa se eu desabafei em nome dos senhores também mas eu quero dizer assim que nós vereadores nos colocamos à disposição de toda a comunidade chancherense principalmente de vocês aqui meu muito obrigado senhor presidente senhores vereadores aos amigos da imprensa a comunidade aqui presente especialmente as lideranças da comunidade eu tenho certeza vereador Biazuz que hoje naquela instância maior um gigante despertou com orgulho de ver sua semente defendendo uma bandeira defendendo uma comunidade tendo um pensamento forte e uma conduta ilibada vossa excelência com certeza é orgulho e referência para sua família para os seus amigos e com certeza vosso pai onde quer que esteja tem consigo a lembrança de um filho que em vida quando aqui presente sempre trilhou e vai continuar trilhando o caminho do bem hoje senhores vereadores e a imprensa eu quero aqui dizer e agradecer em especial a mesa pela confiança no voto quanto da proposição de uma moção de repúdio a PEC 37 que ontem me parece que o pessoal começou a acordar e lá em Brasília também da mesma maneira seguir o exemplo de Xancherê onde também foi uma das primeiras moções no país a montar pedindo para que os deputados não censurassem não retrocedessem ao tempo e tirassem um poder de fiscalização também do próprio Ministério Público então Xancherê através da Câmara de Vereadores presidente Fernando deu um exemplo que foi seguido por todos e por muita gente e é uma das bandeiras e foi uma das bandeiras também do movimento vem para a rua quando o doutor Filab fala em questão da saúde não há o porquê dizer que a nossa saúde não precisa cada dia de melhorias não tem coisa pior para um homem para um pai para uma mãe para uma criança quanto vai a um posto de saúde que vai a um hospital e não encontra ali o atendimento que merece quanto a gente olha uma folha de pagamento do governo federal com 26 mil cargos de confiança quanto a você olha o Supremo Tribunal julgando e condenando e aí você vê uma Câmara de Deputados um Senado Federal um Congresso mobilizado para formar e mudar as leis para fazer com que essas pessoas que foram condenadas que ainda estão no poder não saiam do poder aí o povo se revolta porque quanto as pessoas dizem que a cadeia é feita para 3P elas têm razão é difícil você ver rico preso o que a gente vê é pessoas humildes sendo levadas atrás das grades por isso que muitas vezes as pessoas se indignam e ficam revoltadas não tem coisa mais forte do que a gente tem que é o poder do voto e esse voto tem que ser validade por isso quanto o vereador João Paulo Menegate disse aqui que daqui algum tempo quando tiver eleição lembre vamos acompanhar se as promessas estão sendo feitas se o vereador que veio na sua casa que subiu no palanque se o prefeito veio que pediu voto o deputado o governador o presidente da mesma maneira aí sim é hora da gente mostrar a força que a gente tem eu tenho certeza e acredito que esse movimento agora acordado aí nas ruas e que a gente tem visto na televisão nos jornais nos sites em todo na imprensa nacional e repercutindo além do país vai fazer com que realmente as pessoas acordem principalmente os políticos não são todos iguais gente a gente sabe que as pessoas não são iguais elas são diferentes em todas as atividades você vai lá no hospital vai encontrar médico compromissado com a saúde mas ao mesmo tempo aquele desplicente que não quer nada com nada vai encontrar o bom policial e o mau policial vai encontrar o bom trabalhador e o mau trabalhador como vai encontrar a boa doméstica e a má doméstica e assim também na política é evidente que na política me parece que hoje nós temos aí um volume muito grande e que assusta às vezes dá vergonha de dizer poxa eu votei nessa pessoa e ela não fez nada em troca não valorizou o salário que ganha pessoal vamos brigar para que os nossos direitos sejam garantidos para que as coisas aconteçam quem está aqui presidente e meus colegas está aqui porque tem realmente preocupação com o bairro ninguém está aqui para olhando para os gostinhos da gente aqui ouvindo o nosso discurso as pessoas estão aqui porque querem resultados querem a melhoria não querem mais botar o pé no barro não querem saber estão preocupadas com quem vai para a escola para a faculdade como disse o presidente aqui em relação em relação a pavimentação que não tem passeio público para que os trabalhadores e as pessoas tem que andar na rua a qualquer momento colocando em vida em risco a sua vida é isso que as pessoas querem querem aqui no posto de saúde não ter dois três atendentes querem chegar ali serem atendidos rápido não precisar ir de madrugada ter medicamento ter bons médicos bons profissionais serem atendidos com rapidez e os que estão ali às vezes se multiplicam em três, quatro não conseguem às vezes é pouca gente a gente sabe disso então é isso que a gente quer as pessoas que estão aqui tem essa preocupação e estão aqui brigando por uma causa para melhorar a vida da sua comunidade e é para isso que a gente foi eleito agora está na hora de tirar todo o discurso do papel e colocar na prática espero que isso aconteça obrigado pela presença de todos Boa noite senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora a quem nos acompanha através da TV Câmara também quero saudar a presidente da associação de moradores do bairro Jardim Taromã Açuelin também quero saudar o presidente desta comunidade seu Vilmar em seus nomes cumprimentar e saudar todos aqui presentes e dizer que as reivindicações que os senhores apresentaram a tribuna são mais do que plausível mais do que justa uma comunidade duas comunidades aqui muito bem representadas e pessoas as quais pagam seus impostos fazem suas atividades na nossa comunidade dessas eu quero destacar o Nino uma pessoa que vem fazendo um trabalho muito importante nesta comunidade e serve de exemplo não só para Xancherê mas também para outros municípios e a gente também gostaria de fazer um comentário no seguinte a gente está vendo as mobilizações aí do montante de pessoas o que elas querem reivindicar o que elas querem falar o que elas querem propor a nível nacional a nível estadual para que os nossos municípios venham a ganhar e o Nino como um representante dessa comunidade demonstrou com ideias simples práticas que nós como cidadões dentro do nosso município hoje com mais de 40 mil habitantes que todos nós temos responsabilidade com essa comunidade cada um de nós podemos desenvolver ações ao nosso município ações essas através do poder público para que se desenvolvam construções como foi aqui apresentado na questão de ginásios escolas postos a questão de pavimentação também a questão de passeio público mas nós podemos desenvolver pequenas ações que num montante se transformará em grandes ações então nós gostaríamos de deixar esse pequeno recado a comunidade e dizer que a câmara de vereadores todos os vereadores estão aqui justamente para ouvir para pôr isso no papel apresentar o executivo para que a gente consiga ter ações concretas e voltadas aí a nossa comunidade então cada um de nós quanto vereadores estivemos no ano pronto todos nós aqui hoje como vereadores estivemos aqui no ano passado pedindo votos a essa comunidade o quanto que o nosso vereador colocou anteriormente o vereador na questão da câmara está se deslocando as comunidades que nós tivemos aqui batendo de porta em porta tivemos aqui levando propostas ideias e hoje estamos aqui ouvindo também a comunidade e também trazendo essas respostas então a gente gostaria de deixar a câmara de vereadores a cada um de nós à disposição da comunidade para que cada um de vocês que tem projetos e ideias que nos tragam que venha a ser debatido para que a gente consiga construir uma cidade e um município cada vez melhor obrigado quero citar e informar que essa casa recebeu uma correspondência do senador Cassio do Maldaner no seguinte teor senhor presidente encaminhamos para conhecimento cópia da correspondência enviada ao ministério dos transportes sobre o assunto de interesse da comunidade de Tchanxerê atenciosamente senador Cassio do Maldaner o senador Maldaner encaminhou o seguinte ofício endereçado ao ministro dos transportes ofício 051 barra 2013 ao excelentíssimo senhor César Augusto Borges ministro de estado dos transportes Brasília Distrito Federal senhor ministro com meus cumprimentos dirijo-me a vossa excelência para encaminhar a correspondência que recebi da Câmara Municipal de Vereadores para o qual solicito vossa especial atenção as lideranças comunitárias de acordo com a documentação anexa pedem a conclusão das obras da BR-282 trecho de 14 quilômetros que corta aquele município na oportunidade aproveito o voto de cordial apreço atenciosamente senador Cassio do Maldaner também quero citar que essa casa recebeu um ofício do deputado federal Onofre Santo Agostinho com o seguinte teor excelentíssimo senhor Fernando Calfas presidente da Câmara Municipal de Xancherê senhor presidente com meus cordiais cumprimentos agradeço e acuso o recebimento da correspondência subscrita por todos os vereadores do município de Xancherê bem como o relatório sobre a situação da obra de duplicação e de melhorias físicas da travessia urbana do município mais precisamente o trecho da BR-282 compreendido entre os quilômetros 493 e 570 informo que destinei ofício ao diretor geral do DENIT encaminhando o pleito e solicitando um posicionamento do órgão sobre esse assunto sendo que havia no momento coloco-me à disposição para o que se fizer necessário atenciosamente Onofre Santo Agostinho deputado federal o ofício que o deputado Onofre encaminhou ao senhor Jorge Ernesto Frache diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito Brasília Distrito Federal senhor diretor com meus cordiais cumprimentos venham a sua presença encaminhar correspondência subscrita por todos os vereadores do município de Xancherê bem como o relatório sobre a situação da obra de duplicação e de melhorias físicas da travessia urbana do município na oportunidade gostaria por gentileza de um posicionamento do DENIT diante desse delicado assunto visto que o contrato número 652 barra 2010 foi firmado entre o DENIT e a empresa CBMI construtora brasileira e mineradora certo de poder contar com sua especial atenção coloco-me à disposição para o que se fizer necessário atenciosamente Onofre Santo Agostinho ainda no momento da presidência informo que as sessões do mês de julho vão ocorrer nas datas de primeira sessão dia 8 de julho segunda sessão dia 10 de julho terceira sessão dia 15 de julho no dia 19 de julho uma sexta-feira a Câmara vai realizar uma sessão solene em homenagem aos 70 anos do colégio estadual Joaquim Nabuco essa sessão vai ocorrer lá na escola vamos ter ainda a sessão no dia 22 de julho no dia 24 de julho e para encerrar o mês no dia 29 de julho vamos fazer uma sessão itinerante no bairro Aparecida coloco em votação a inclusão do projeto de lei AJG 030 barra 2013 e o projeto de lei complementar número AJG 004 2013 em redação final na pauta de hoje caso sejam aprovados em segunda votação em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade informo ainda a todos os vereadores e aos presentes que amanhã às nove horas no plenário da Câmara vai ser realizada uma reunião com o grupo vem para a rua Xancherê com a CICS com o CDL com as associações de moradores do entorno da BR-282 para discutir quem está organizando o movimento e vem para a rua Xancherê entrou em contato com a Câmara pedindo a ajuda dos vereadores e nós vamos abrir amanhã a Câmara no período da manhã às nove horas para estar ouvindo para estar auxiliando para estar organizando o movimento que vai ocorrer no dia 2 de julho então todos os vereadores convidados população que nos assiste e os que aqui se fazem presentes amanhã às nove horas solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores agradeço solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje projeto de lei número AJG 030 barra 2013 que antecipa a data de feriado em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade projeto de lei complementar número AJG 004 barra 2013 que altera dispositivo da lei complementar número 2917 barra 2006 de 6 de outubro de 2006 e lei complementar número 3.414 número 432 barra 2012 código de parcelamento do solo urbano e da outras providências em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje lei número 2.414 lei número AJG 0.414 barra 2013 no final das referida das referidas leis em votação em votação dos vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções que estão na pauta de hoje moção número 51 barra 2013 da vereadora Cirlei Salete Menegola moção de congratulações ao UNOESC Xancherê pelos excelentes trabalhos prestados em prol da comunidade xancherense se aprovada essa moção deverá ser confeccionada a placa de homenagem para entrega em sessão futura da Câmara de Vereadores de Xancherê em discussão em votação os vereadores que aprovam a moção permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade coloco também em discussão a moção de condolências à família do doutor Gênes Antunes em discussão em votação os vereadores que aprovam a moção apresentada da tribuna pelo vereador Adnilso Biasuz permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações que estão na pauta de hoje indicação número 214 barra 2013 de todos os vereadores para que o executivo municipal atenda as principais reivindicações da comunidade do bairro Jardim Tarumã listadas no anexo em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade indicação número 215 barra 2013 de todos os vereadores para que o executivo municipal atenda as principais reivindicações da comunidade do bairro Vila Sésamo listadas no anexo em discussão em votação os vereadores que aprovam a referida indicação permaneçam como estão os que desaprovam que se manifestem aprovado por unanimidade não havendo mais indicações e assuntos a serem tratados nessa sessão quero mais uma vez agradecer imensamente a presença de todos sobretudo das comunidades do bairro Vila Sésamo de Jardim Tarumã colocar mais uma vez a câmara à disposição de todos e encerro a presente sessão e marco a próxima sessão ordinária para o dia 8 de julho de 2013 às 18h30 na câmara de vereadores muito obrigado e uma boa noite 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 Obrigado.